Bom dia pessoal, como é que tá as coisas, tudo bem? Estamos aqui no córrego Boa Fé, na casa da minha mãe, nessa nova ponte, onde já passamos muito aperto em cima de uma pinguela antigamente. A gente morava do outro lado, graças a Deus, tá aí a ponte, né? Graças a Deus por ir. Com certeza, né, dá os parabéns ao nosso prefeito Marcinho, né? Vice-Sandro, com certeza a gente só tem a ganhar com isso. Isso é muito forte, muita benção. Abraço a todos. Muito bom, aí tá o cenário que todo ano repetia, né? Todo ano a gente tinha o desprazer de dizer a nossa pinguela foi embora. Com certeza foi muito triste, mas graças a Deus por essa grande vitória. Bom, esse é o nosso rio Caratinga, né, que sempre passa aqui, né? Sempre levava a pinguela, eu creio que dessa vez vai ficar mais difícil, né? Só Deus mesmo, né? Lógico. Mas com certeza ficou muito bom essa ponte que vai beneficiar muitas pessoas, com certeza. Com certeza o pessoal aqui do Corpo de Boa Fé, aqui perto do barracão do Produtor, depois da bebê, vindo de Inhapim, né? Pra Ubaporanga. Com certeza o pessoal tá muito feliz. A minha mãe, por exemplo, mora aqui nessas casas aqui, né? Minha família mora aqui, tá muito feliz, com certeza. Tem dois amigos aqui, né, que veio aqui ver a construção. Vamos ver como é que tá a alegria deles, o que é que eles acham dessa ponte aqui. Tô aqui com Ademir, também, né? Filho de Inhapim também. Com certeza. E estamos aqui parabenizando aí, né, sobre essa obra, essa grandidade aí que, né, profissionalmente, primeiramente Deus em primeiro lugar. Nós estamos aqui pra agradecer o trabalho que foi feito aqui. Você tá feliz. Muito feliz. Esse é o João Alvinho aqui do Coges Januário, amigo nosso. Estamos aí. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, antes, né, a gente largava o carro aqui, porque a gente morava lá do outro lado, né? Agora mudou a história. Muito bem. Agora, né, agora a gente pode montar no carro e vambora, né? Ok? Atravessar a ponte, né, com certeza. Será que você vai aguentar? Ih, o carro morreu. Vamos lá, né? Vamos lá, né? O que eu tenho a dizer é agradecer Com certeza a administração público da nossa cidade Hoje está na responsabilidade do nosso amigo Marcinho Também o Sandro Ninguém faz nada sozinho Toda a equipe que trabalhou Empenhou nessa obra Deus abençoe a todos Um abraço Até o próximo vídeo do nosso canal